Onde eu tô? Será que eu fui... preso? Onde eu tô? Alguém em casa? O que é isso? Ah, meu short. Nossa, parece que eu dormi durante... décadas. O que é isso? Sim, eu já vou... Onde eu fui? Onde eu fui? Eu sou um telefone. Eu sou pelo treinário aluxado. Será que isso hoje foi tudo? Eu sou um telefone. Eu sou uma camisa. Uma etiqueta, uma camisa. Eu não tô nem... Eu sou um telefone. Eu sou um telefone. Eu sou um telefone. Estranho. Ah, tá curado? Ah, tanto faz. Um... Ah, bebezinho. Oi. Tudo bem? Alguém em casa, espetá de alguém! Não! Olha, meu bebezinho, vou te pegar pra eu! Ah, que bonitinha! Hum, que bonitinha! Hum, que bonitinha! Hum, você olha! Hum! Qual é o seu nome, meu bebe? Tá bom! Vou te chamar de nada, pode? Por que não, meu bebe? Não, seu nome tá mais pra noite! Por que não, noite? Hum! Pode ter comida? Meu bebe não gostou, meu bebe? Não! Ah, j'enhoridade Qual foi o seu nome, você veio de Vitória? Posso te botar aqui um minutinho, meu bebe? Vamos lá! Vou botar aqui um minutinho, meu bebe não sou eu, meu bebe! É que um minutilante! Tá, vou lá! Um minutilante! Hum, bebezinho! Banheiro Vamos ver o banheiro Hum, ok Tô no banheiro Ai Merda, coisa de bebê Tá bom O que é isso? Ok Tá Não tem nada de interessante aqui Eu não sei mais mais Minhas polêmicas de fora Vamos continuar procurando Vamos lá Vamos Vamos Parece que tá lá Vamos subir lá Alguém aqui? Não, vamos subir lá Vamos lá Tem Do... Vai Do... 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 Quero says Do... 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 três vo... Um... Ok cat Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Estranho, barulho de carro deve ser em algum lugar por aqui. Estranho, barulho de carro, barulho de carro. Esta é a nossa vida agora. Estranho, barulho de carro e ative o sininho. De ter essa ideia e já estou pensando em muitas outras coisas para fazer nessa série. Então, se você gostou da ideia, deixa o seu like e nos comentários aí. Falou, valeu e tchau!